Anteriormente em A Menina Monstro Vamos, já tá na hora Só tem roupa aqui O portal sumiu Agora Fique agora com o novo capítulo de A Menina Monstro Tu tá zoando né Laura, com licença, com licença Ih, só tem roupa mesmo Sai Luiz, deixa comigo Deixa que eu faça, eu sei do que eu tô fazendo Esse portal tem que tá aqui em algum lugar Ei, você tá ficando louca, essas são as minhas roupas Para de fazer isso É, e as suas roupas estão atrapalhando O meu portal, com licença E por que o seu portal é justamente No meu armário hein Luiz, a gente tá presa aqui nesse mundo horrível Por causa de você, eu não devia ter Vindo aqui te salvar Mas vem cá, essa tua amiguinha aí sabe De toda verdade Que toda verdade, Luiz Do que ela tá falando Eu não acredito que você disse isso Então, Laura É que assim, não tem nada de mais É porque essa sonsa Tá com ciúme Porque nós éramos melhores amigas E irmãs Lá naquele mundo lá que a gente vive Ah, isso mesmo Irmãs E você? Sabe onde é que tá tua irmã? Irmã? Que irmã? Eu sou filha única Ah É mesmo? Laura, para com isso Nunca teve irmã? Então quem é essa aqui, ó Do teu lado É, Luiz Acho que você esqueceu das fotos Nas fotos Ela não desapareceu Como assim? Como assim desapareceu? Quem desapareceu? Menina Minha versão humana é bem burra, né? Por isso que ela conseguiu te engadar direitinho Você ainda não percebeu que, por exemplo, a gente é igual? É Infelizmente eu percebi que você é igual a mim Só que o que isso tem a ver com eu ter uma irmã Ou ela ter desaparecido? Eu não tô entendendo nada Para! Deixa que eu conto Eu que fiz Eu que conto Eu tenho que arcar com as minhas consequências Sozinha Então, Laura Como você deve ter percebido Você, Laura Normal Tem uma versão monstro E digo monstro mesmo Tá? Então Pra eu entrar nesse mundo Eu queria ser muito Sei lá Sua melhor amiga Até sua irmã Então Eu meio que Deletei No seu HD aí da memória A sua irmã verdadeira O quê? Eu não acredito que você fez isso comigo Você apagou minha própria irmã Mas não foi por mal, eu juro Você ter surgido com certeza foi a pior coisa que aconteceu na minha vida Tá feliz agora, Ogra? Eu sou prisa com as sete Eu sou prisa com as sete Eu sou prisa com as sete Eu sou prisa com as sete